Música Ô Santa Caia, ô Santa Caia, o quê? Ô Santa Caia, ô Santa Caia, ô Santa Caia, ô Santa Caia, ô Santa Caia. Quando os negros vieram de África Trouxeram a planta pra fazer mentira Faziam a limpeza no tempo interior Usando essa planta como forma de oração E assim trabalhavam na poça da terra Para o coro, cadê o coro? Mamãe, natureza e meditação É bem, eu para o quê? Santa Caia Todo mundo cantando, compositivação No meio de uma multidão Que veio para o quê? Tudo aí no lugar Hoje, hoje, hoje a história é outra Hoje, hoje, hoje nós viemos lembrar Hoje, hoje, hoje a história é outra Hoje, hoje, hoje nós viemos lembrar O coro, cadê o coro? Usaram e abusaram de todas as formas Agora o quê? Usaram e abusaram de todas as formas Agora eles que o quê? Hipocrisia Que nasceu na terra Venceu no sol Olheu na lua Que nasceu na terra Olheu no sol O quê? Isso não é culpa sua O lar não sabe instalar Não é culpa O quê? Ô Santa Caia O Santa Caia Oh Santa Caia Ô Santa Caia, ô Santa Caia, ô Santa Caia, ô Santa Caia, ô Santa Caia. No baixo, Renato Baix. Na bateria, Cleide Supedra, na percussão, alemão. Na guitarra, solo, Carlinhos Rock. Nos metais, sax, Alisson Vitor. No tropete, Fabinho. No meu lado esquerdo, Anderson Tchê. E eu sou o Van, Anderson. Rise, Van. Esse é o apelo que eu faço Às autoridades Para que abra os olhos Para o seu uso medicinal. Esse é o apelo que eu faço Às autoridades Para que abra os olhos Para o seu uso cultural. Esse é o apelo que eu faço Às autoridades Para que abra os olhos Para que abra os olhos Para o seu uso que... Ceremonial, Ceremonial, Ceremonial... Ceremonial... Quem gostou, não grita! Quem gostou, não grita!